Tantos, mano, se foram pra nunca mais voltar Foram pro lado de lá, será que eu vou encontrar? Sei lá, só sei, Tio, que pra morrer basta tá vivo A morte chega de surpresa e não traz aviso Na fumaça do cachimbo, na balada automática Na garrafa de pinga, é suicídio de forma prática E assim o povo morre, antes de morrer sofre Mas o morto na quebrada é aquele corre-corre Uma moto, a milhão, o piloto e o assassino A mãe da vítima chorando enquanto quem matou tá rindo Favela chora, o sangue escorre, morro abaixo Capeta tenta, se os mano abraça é um abraço A pedra faz os mano tudo de marionete Faz roubar bujão de gás, toca CD, videocassete Faz da mancada, é cobrado sem perdão É arrastado de quebrada, vai fumar pedra com pão O bagulho tá sinistro, você morre ou você mata Beija a molecada só com os abridor de lata Tudo pronto pra ação, pra fazer mais mãe chorar Os moleque de hoje em dia tão matando por matar E no dia de finado, o cemitério tá lotado A mãe chorando e o assassino do filho Ali do lado, enterrado, favelado Se mata, ninguém socorre Como diz o ditado, quem mata também morre Os irmão tão se matando por nada Da migalha, o amor foi esquecido Hoje é carne, a navalha Já vi mano matar por cada motivo bobo Levar de quebra, engatilhar e explodir o corpo Agindo na maldade, frieza, crueldade Homicídio doloso, premeditado Covarde, às vezes sem motivo Já vi nego, subiu o gás Pra falar que é o pam, 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 pam Que é o mais Psico da quebrada, psicopata, jão Caçou a morte, lacrou outro caixão Cardose, azulejo, granito lapidado Jardim de pedra, concreto e dor pra todo lado Jardim de pedra, o cemitério tanto faz O que eu sei, o que interessa, o que importa é que ali jaz Uma pá de mano meu, uma pá de mano seu Todos são filhos de Deus, mas na trilha se perdeu Foi pro caminho errado, caíram em cilada Entrou pro crime, vira ima de bala, leva a rachada Aí é prejuízo, não dá mais pra voltar atrás Sua morada é no jardim de pedra, esteja em paz Fruta serviu, qual que é o prêmio da guerra Matou até umas horas, hoje tá debaixo da terra Pra tudo dar um jeito, mas da morte não escapa Tomar cachaça o dia inteiro, tá o pó e a capa O dia inteiro só tomando dose por dose Meu tio que Deus o tenha, não escapou Deus se rose, os boteco tá lotado Os tios de embriagado Quando voltar pra casa, o filho dele vai ser espancado Aí os boys vão descobrir porque que o filho mata o pai Não é pela herança, é porque não aguenta banha mais A mulher não aguenta mais, os filhos não aguentam mais Pra tomar gastou dinheiro do aluguel, luz e gás Aí abusou da sorte, caçou, achou a morte E pro jardim de pedra, ganhou um passaporte Aí o passaporte, a viagem é só de ida Sua vida vale mais do que pinto e kriptonita Presta atenção, vê se é isso que cê quer Abraçar as drogas e largar os filhos e a mulher A polícia mata a gente, o sistema oprime a gente A gente mesmo mata a gente Será que cê não entende que é todo mundo contra a gente? A gente se mata, cada bala disparada É lucro a mais que os magnata E mesmo assim a periferia chora Sofre como sofre, pobre senhora pobre Vendo a foto do filho, a lágrima e o peito aperta Dois de novembro, mata o mundo no jardim de pedra Mó choradeira, tristes recordações Vida sofrida, tristeza em vários corações Mas fazer o que? Todo mundo nasce pra morrer Mas não é bom facilitar, já tem que saber viver Na vida louca, vários vamos antes da hora Abusou da sorte, virou passado História, história sem final feliz Mas foi assim que cê quis Um túmulo, humilde, com seu nome escrito de giz Uma vela acesa, sua mãe ali de joelho Orando por você e chorando com os olhos vermelhos Uma cena triste, jardim de pedra é foda Aonde cê olha uma pá de tia, lágrimas transbordam Sofrimento, tristeza, saudade Chorando de joelho é pra cê ver que eu te amou de verdade Música 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 Música